Porque agora é hora dele, Cacau Menezes, no nosso Balanço Geral. Cacau, é contigo. Mandando muito bem sempre. É com você. Que tenhamos uma quarta-feira abençoada e iluminada. Aloha! Boa tarde, estimados. Salve, salve, simpatia de hoje vai para a Criciúma e todo o nosso Sul Maravilha num dia especial na minha vida. Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. Num ano com muitas notícias pesadas, desenfreadas, alarmantes, tristes, fúnebres. Mas também com mudanças que esperemos positivas. Estamos restabelecendo hoje um relacionamento de 40 anos. Por baixo. Com uma cidade que tanto me marcou desde a infância. Já a partir do Esporte Clube Metropol. E que na sequência se tornou um grande caso de amor. A partir de hoje, com 10 minutos, 3 vezes por semana, Cacau em Criciúma e toda a região Sul, às segundas, quartas e sextas-feiras. Sempre neste horário, em emissora própria NDTV Rede Record, nova menina dos olhos do nosso presidente Marcelo Petrelli e de seus diretores e dos colegas envolvidos nesse projeto que em seis meses botaram uma TV novinha em folha no ar. Um povo diferenciado que exige atenção diferenciada. Teremos muita coisa boa para mostrar do Sul e daqui e assim encurtar as distâncias no melhor Estado brasileiro. Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 é lançada nesta quarta-feira em Brasília. E se as vacinas para o coronavírus precisam ser transportadas em temperaturas muito frias, seria bom o governo conversar com a Kibom para aprender alguma coisa sobre logística. Mirem-se no Chicabon. Pesquisa médica é pesquisa séria. Cada quatro de dez mulheres nos Estados Unidos estão sofrendo agressão doméstica desde o início da pandemia. Estão chamando isso de pandemia dentro da pandemia. Então, muita calma nessa hora. As vacinas estão chegando e, com elas, as brigas entre marido e mulher tendem, pelo menos, a diminuir. Barra do Sul, para não perder de Balneário Camboriú, inaugura hoje sua roda gigante. Põe na tela, amarelo. O Néo desce primeiro, viu? O pau está pegando. 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 Gente inocente e criativa. Infância que dá saudade. Saudade da criança que ainda mora em cada um de nós. Criança sem celular, você sabe, é outra criança, né? Nascida em Criciúma e neta de poloneses, a catarinense Ana Maria Rezecki Smanioto se mudou para a terra de seus familiares há três anos. Desde 2017, Ana e o marido Nando foram para o interior da Polônia tentar a vida. E lá ele trabalha para uma empresa nos Estados Unidos e ela dá consultoria para clientes do Brasil e da Polônia além de investir em mestrado em Marte e já planejando o seu doutorado. E com o tempo de mostrar o que vem chamando a sua atenção por lá, que não temos aqui. O mundo para iniciantes. Põe na tela amarelo. A primeira diferença é que, como em qualquer lugar frio, a gente tem duas portas. Então, primeiro tem um vestíbulo, onde a gente deixa os sapatos e as roupas de frio. E depois a segunda porta que vai aprendendo de casa. A ideia é você não abrir as duas portas ao mesmo tempo. Você entra, fecha a porta para não entrar o vento frio e depois você abre a segunda porta que eu já abri. Assim que eu cheguei aqui na Polônia, o que mais me impressionou foi o fogão. Ele é por indução. Esse tipo de fogão tem um eletroímã dentro dele. Quando a gente liga, ele ativa esse ímã e o ímã esquenta o fundo de panelas específicas para esse tipo de fogão. Então, se você botar uma panela de plástico aqui no topo do fogão, não acontece nada, ele não esquenta. Você pode, inclusive, botar sua mão do lado. Só vai esquentar exatamente onde tiver a panela. É muito impressionante. Eu demorei para entender como funciona. E você pode ativar ele muito forte. Então, a água esquenta super rápido e queima o fundo da comida. Eu queimei várias comidas. Eu sei que no Brasil também tem esse tipo de fogão de indução, mas pelo menos eu nunca tinha ouvido falar dele. A gente coloca aqui. Ele parece um cooktop. E aqui ativa o ímã. Não tem problema de vazar gás. A pessoa ser envenenada pelo gás, porque não solta nenhum tipo de resíduo. E todas as casas, claro, tem um exaustor para os vapores da comida, para não ficar com cheiro de cebola, alho, porque ela fica sempre trancada. Bom, na sexta-feira, a próxima, a gente mostra um pouco mais dessas boas ideias na Polônia. Na apresentação da Criciúmense e Ana Maria Resseque Ismanioto. Tem Criciúmense no mundo todo, vocês sabem disso, né? E muitos deles estarão aqui conosco a partir de hoje. O esporte perfeito para quem mora numa ilha com duas baías no centro da cidade. O remo vem cada vez mais atraindo as mulheres. E quem diz isso é o treinador Marquinhos do Martinelli, que sempre compartilha conosco imagens da sua equipe geral. Homens e mulheres sempre em busca da evolução diária. Hoje o treinador nos brinda com a equipe feminina do Martinelli, que segue treinando visando competições futuras. Adriana, Thalita, Maria Clara, Beatriz, Isabela, Joyce, Juliana, Aline, Ana, Dani, Mari, Betina, Lídia, Ida, Maria, Victoria, Natália, Yasmin, Sofia, Paula, Cristine, Silvia e Cris. São as guerreiras que ajudam e muito a mover o clube náutico Francisco Martinelli. Bom, e remar numa ilha dessa com esse marzão também é outra história, né? Se interessou? O Martinelli oferece a prática do remo de forma gratuita para jovens a partir dos 11 anos. Um estado de primeiro mundo com estradas de quinto mundo, os contrastes de Santa Catarina. Põe na tela, amarelo! Nosso repórter comunitário de hoje é o telespectador Valmir de Carvalho, de Criciúma, morador do bairro Metropol, preocupado com o descaso com a manutenção da rodovia Jorge Lacerda, onde os buracos são muitos e provocando vários desconfortos e prejuízos aos motoristas. Isso aqui é todo dia. Isso aqui é a Jorge Lacerda aqui, ó. Processo, processo, ó. Onde tem que pegar meia pista e passa aí do buraco. Olha aqui, ó. Ô, Cacau, eu não tô falando... A gente tá falando... Passei aqui de informação pra ti, tá aqui uma família. Porque agora são oito e pouco. Foram os dois pneus, certo? Desse carro aqui, uma família com cinco pessoas dentro desse carro aqui, ó. É, Criciúma merece mais respeito, com certeza, né? E a responsável pela manutenção da rodovia é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que, pelo jeito, levou a série a home office da pandemia e continua em casa. Da série Heróis da Pandemia, depois do pessoal da saúde, Mude o pessoal que não consegue trabalhar. Morre um dos maiores goleiros de todos os tempos do futebol catarinense. O futebol se despede de Jocely Ferreira, no seu tempo o melhor goleiro de Santa Catarina, manezinho da ilha, elegante, educado. Defendeu Figueirense, Havaí e Metropol de Criciúma. Foi campeão catarinense em 1972 com o treinador Jorge Ferreira no Figueirense e em 73 com Jorge Ferreira no Havaí. Estava com 77 anos, faleceu em casa, dormindo do coração, tinha raízes no Morro do 25, morava no centro e foi um dos jogadores mais idolatrados de Floripa. Jocely, que me assistia todos os dias, adorava ficar no cenadinho do calçadão da Felipe Schmidt, vendo a turma jogar dominó. E era lá que eu sempre o encontrava para conversar. Saímos de braços conversando pela praça. Olha, perdi mais um que eu amei muito. Valeu, Criciúma. Valeu, Floripa. A gente se vê. Valeu, Cacau. Até amanhã, se Deus quiser.